14 novas viaturas equipadas foram repassadas pela Secretaria Nacional de Segurança Pública, a Brigada Militar Gaúcha. Outras duas foram entregues ao Corpo de Bombeiros Militar. O ato aconteceu nesta quinta-feira em frente ao Palácio Piratini. O governador José Ivo Sartori e o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, vistoriaram os veículos que reforçarão o patrulhamento. Só este ano nós estamos investindo aqui 4 milhões e 700, além de que nós estamos já com quase metade da obra do Centro de Excelência de Perícia Criminal, que é uma instalação que vai custar 25 milhões de reais e que vai centralizar todas as perícias da região sul do Brasil. Elas estarão centralizadas aqui em nível federal. Então, além destes 2 milhões que nós estamos aqui aplicando em termos de viaturas, nós temos aplicados este ano 4 milhões e 700 e temos também a conclusão, eu espero até o início de fevereiro de 2019, desse Centro de Excelência em Perícia Criminal, que vai atender a toda a região sul do país. Entre os investimentos feitos pelo Ministério em 2018 na segurança do Estado, destacam-se 137 pistolas, 132 carabinas, 137 coletes balísticos, 130 capacetes balísticos, 21 caminhonetes e 4 carros. O ministro tem nos ajudado muito, que esses veículos são a prova disso. O governo federal acordou para a questão da segurança pública, finalmente. Esse é um ministério que tem 3 meses, mas de qualquer forma, a nossa parceria tem sido muito frutífera.